Andarei Na presença de Deus Junto a Ele Na terra dos vivos Andarei Na presença de Deus Junto a Ele Na terra dos vivos Guardei a minha fé Mesmo dizendo É demais o sofrimento Em minha vida É sentida por demais Pelo Senhor A morte de seus santos Seus amigos Andarei Na presença de Deus Junto a Ele E na terra dos vivos Eis que E na terra dos vivos 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 Andarei E na terra dos vivos 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 E na terra dos vivos